Vamos começar? Começar a trabalhar? Cadeia abre essa edição, destacando mais um motim na maior unidade prisional de Mato Grosso, que terminou com um detento morto e vários feridos. Durante a revista Em Dois Raios, na Penitenciária Central do Estado, foram apreendidos dezenas de celulares, armas artesanais e droga, o que pode ter motivado a revirão. Patrícia Helena Dorileu, a nossa PHD tem mais detalhes sobre isso. O entra e sai de viaturas das forças de segurança já denunciavam que algo sério ocorrera do lado de dentro. Cerca de 800 presos se envolveram em um motim que acabou com a morte de um deles, Jesuíno Cândido da Cruz Júnior, de 28 anos. Os motivos da rebelião ainda não estão totalmente esclarecidos. Informações extra-oficiais dão conta de que os detentos pedem pela troca do diretor do presídio. Outro motivo pode ser que eles não queriam, no período da tarde, passar por um procedimento de revista no pátio. Os dois fatos, no entanto, podem estar interligados. No período da manhã, os agentes penitenciários realizaram uma revista no raio 3 da unidade, onde foram encontrados vários objetos proibidos. Ao todo, eram 78 aparelhos celulares, 30 carregadores, 290 trouxinhas de maconha, mais 4 quilos de cocaína, 20 armas artesanais e 18 fones de ouvido. Por este motivo, todos os 800 presos alocados nos raios 3 e 4 seriam retirados e revistados novamente no pátio da unidade. Porém, se recusaram. Foi quando a confusão iniciou. O que nós vimos ali no momento foi apenas o morto, né? Com relação a feridos, como eu cheguei já depois, o que foi passado é que, segundo os presos, está tudo tranquilo. Mas nós não conseguimos ver se realmente tem mais feridos lá dentro. Qual o procedimento agora? Como que vai ser a reorganização desses quase 800? Então, na verdade, cada um retorna para o seu raio. Agora, é uma unidade que tem 859 vagas e tem mais de 2.400 presos. Tem três vezes a capacidade dessa unidade. Isso aqui está em risco para os nossos servidores que atuam lá dentro e para os presos. Nosso objetivo aqui é fazer com que saia o maior número de presos possível para trabalhar aqui do lado de fora. Só que com a falta de efetivo que nós temos hoje e a capacidade insuficiente de preso aqui dentro acaba colocando em risco, como aconteceu agora. A informação que a gente tem é que estava tendo procedimento, né? Dos agentes prisional e, de repente, aconteceu uma confusão. Com a presença do Grupo de Operações Especiais e Rotam, a situação na Penitenciária Central do Estado foi normalizada em poucos minutos após o motim ser iniciado. Obrigado. Obrigado.